Música Havendo o número legal com a proteção de Deus, eu declaro aberto os trabalhos no dia de hoje. Discussão e aprovação da data anterior, sem emenda aprovada, expediente, senhor secretário. Nenhuma excelência. Nenhuma expediente. Processo número 1, mandato de segurança, de número final 39, 29 e 1, da relatoria do Zimbardo Gilson Barbosa. Na sessão, dia 14 de maio, após o voto do relator, arguindo a preliminar de não conhecimento dos pedidos de declaração de declaração da resolução 04-49-2010, em estado a se pronunciar pelo de vistos altos o doutor Juvino Pereira da Costa, sobrinho, procurador-geral de justiça e substituição a fim de emitir o parecer sobre a matéria. Na sessão, dia 28, chamado a julgamento, apesar de já ter sido encaminhado a secretário de justiça pela procuradoria de justiça, deixou de ser julgado, tendo em vista não ter sido envolvido ao gabinete do relator. Está aí mesmo, excelência. Senhor presidente, peço para retirar de pauta, uma vez que há necessidade e diligência junto ao setor de recursos humanos deste tribunal, com o fim de analisar acontecimentos supervenientes à impetriação do mandamos. Defiro o pedido de retirar de pauta o número 2 da relatoria. Senhor presidente. Pois não. Queria pedir a vossa excelência, como já anunciei, que vou precisar ter agora um encontro com a equipe que vai cirurgiar a minha filha, se eu peço possibilidade e a compreensão dos colegas, se pudesse dar preferência a um julgamento de uma recisória, que é bem rápido, apenas essa que o senhor revisou. Qual é, excelência? É a 15ª da pauta do dia, excelência. A matéria é bastante simples. Muito bom. Eu já registro, apenas para registrar, que a ação recisória é com referência àquela matéria que se trata do R.V. Pois não, senhor. E pese essa matéria estar ainda pendente lá de Embargo, no Supremo, mas são poucos processos que tem no pleno, eu estou trazendo aqui, estou encaminhando de acordo com os precedentes, parcialmente procedente à recisória para adequá-la ao entendimento da Corte Superior. O revisor acompanha. De mais, julgamento unando nos termos do voto do relator. V. Exª está devidamente liberado. Número 2 da relatoria do esbarrador João Rebouças, é o mandato de segurança número final 419-6, pedido de vista em 28 de maio, em continuidade ao julgamento, após vista do esbarrador Ibanez Monteiro, em dissonância com o parecer oral do doutor Gilvindo Pereira da Costa Sobrinho, rejeitando a preliminar decadência citada de ofício e do voto do esbarrador Vivaldo Pinheiro, acompanhando o relator pedido visto os autos, o esbarrador Amilca Maia, de mais aguardar esse voto visto. Em mesa, excelência. Excelência que levantou a consideração, respeito da nulidade da matrícula de imóvel e diz respeito também à questão da prejudicial de mérito, de decadência. Eu, aqui, o que houve na situação, pelo menos a meu sentir, é apenas uma diferença de premissa. O desembargador João Rebouças atentou-se à questão da data do requerimento formulado pela magistrada, de primeiro grau, para se ter acesso aos autos, partindo ele da premissa que ela, nesse momento, já teria a ciência da decisão. Nesse caso, eu faço aqui apenas uma pequena ponderação, que pede vista dos presentes autos, razão da divergência instaurada, e destato dos argumentos expostos pelo eminente relator e do voto divergente proferido pelo desembargador Ibanez, entendi proceder uma análise mais acurada dos autos para inferir-se, de fato, a situação fática narrada pela impetante, em contextos com os documentos coligidos à presenteação, dão suporte a preliminar sob enfoque. A ministra, farei um breve escoço dos fatos vertidos na exordial, a possibilidade de retomar o debate, de modo a permitir aos caros colares a perfeita compreensão do meu voto. Maria de Lourdes, Maria de Oliveira, impetrou o presente do ITO, contrato da juíza de direito da Vara Silva da Comarca de Aria Branca, visando a declaração de nulidade da referida decisão na parte que determinou o cancelamento da matrícula do registro do imóvel rural, matrícula número 2066 do cartório 1 da Comarca de Tibau, requerendo assim que fosse imediatamente oficiada a serventia para o restabelecimento da matrícula. Para tanto, alegou que o imóvel em referência lhe pertence o quadro adquirido por meio de doação feita pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Assuntos Fundiários e Apoio da Reforma Agrária, a SEARA, mas teve a matrícula cancelada sem que tivesse participado do processo administrativo, instaurado em faça tabeliã do ofício 1 da Comarca de Tibau. Afirmou que, até o presente momento, a autoridade empatrada não lhe permitiu vista dos autos sobre a alegação de que o processo corre em segredo de justiça, além de não figurar formalmente como parte nos autos. E, por fim, defendeu a legalidade do procedimento de doação de imóveis, devidamente rechado no INCRA, na Receita Federal e no Cartão de Tibau, no qual reside e explora sua atividade com sua família de agricultura de sequeiro e cria animais. E, analisando detidamente os autos, entendo que não se encontra configurada a decadência do direito à impetração, uma vez que, apesar de ter sido a impetrante ciência, e aqui eu vou pedir venha, ela teve ciência do cancelamento da matrícula do imóvel no momento em que precisava de uma determinada certidão para aqueles programas de governo. Mas ela tentou tomar ciência das razões dessa decisão, até porque o ato de cancelamento é uma consequência da decisão adotada. E, a meu sentir, o documento existente nos autos não são hábitos a demonstrar que essa ciência ocorreu fora do prazo de 120 dias estabelecido no artigo 23 da Lei nº 12.106, na Lei nº 2.009. Tendo em vista, inclusive, conforme consta na própria informação da autoridade impetrada, a mesma não despachou o requerimento feito pela impetrante. Na própria informação dela, a sua ex-113, 114, disse a magistrada que, atualmente, o processo administrativo encontra-se com o curso para análise de pedido formulado pelo denunciante e petições com pedido de cópia dos autos formulados por terceiros, dentre elas, a impetrante. Ou seja, ela sequer tinha decidido, se negava, se concedia. A DITS, que também não se pode ser o marco do prazo decadencial contado da decisão atacada, visto que o processo administrativo corre em segredo de justiça e não participou a impetrante da relação processual, malgrado tenha sido atingida diretamente da sua esfera jurídica, ao ter o registro de seu imóvel cancelado por determinação da autoridade impetrada, de cuja decisão sequer foi comunicada. A par disso, como consignar que também desconhece a impetrante os fundamentos que levaram a magistrada a considerar a ilegalidade do registro da matrícula do imóvel que lhe foi doado. De mais a mais, o cancelamento do registro da matrícula do imóvel impetrante é apenas um dos efeitos da decisão atacada, tanto é que busca a impetração da declaração da nulidade do referido de decisão que só vem a corroborar que não encontra-se configurada a decademia de direito à impetração. Nesse caso, excelente, como eu disse, é uma questão apenas de divergência quanto à premissa da relatoria, a premissa inaugurada pelo desembargador Ibanez. Na realidade, eu posso entender que ela teve ciência realmente do ato que cancelou, porque procurou o cartório para emitir essa certidão e lá foi informada que esse registro tinha sido cancelado. Mas ela fez o requerimento do juiz, ao juiz competente, para ter ciência dos motivos, dos fatos motivadores dessa decisão e, assim, saber qual procedimento a ser adotado na sua situação. Acredito que a demora feita deu-se, inclusive, a essa espera dessa decisão, se seria ou não lidado vista dos autos. É bom que se diga que a juíza lá, eu estive agora em área branca, a juíza está respondendo pelas duas varas. Está com excesso de serviço na comarca que é naturalmente e tradicionalmente já bastante movimentada. E não é só o pedido dela, tem várias pessoas nessas situações, nessa situação que precisam dessas certidões para apresentarem os órgãos federais para terem acesso àqueles financiamentos dos programas de assistência do governo federal. Nesse caso, eu vou me acostar às razões do desembargador Ibanez, pedindo a venha ao desembargador João Rebouças, porque acredito que eu não poderia até, mesmo reconhecendo que a ciência do cancelamento foi realmente fora desse prazo decadencial, ela provocou e aguardava a decisão da juíza para ter acesso às razões desse cancelamento e para se manejar o recurso competente. São essas breves considerações que eu gostaria de fazer e, assim, senhor presidente, eu não acolho a preliminar de decadência. Desembargador Vigílio Macedo. Senhor presidente, embora eu pudesse pedir vista, mas aí demoraria mais, eu não participei dos debates dessa primeira votação. Pois não, senhor. Nem na segunda que o voto, salve dano, fecha do desembargador Ibanez. Nem na primeira, nem na segunda. De sorte que eu vou... Por quê? Não estou habilitado. Pronto, inabilitado. Desembargadoras Eneide Bezerra. Eu... Mesmo assim, eu não voto. Um voto maravilhoso aí do desembargador João, mas eu sigo a divergência. Acho que ela não foi. E o processo encontra-se concluso para análise. Ela pediu vistas, até hoje ela não fez. Então, usando os argumentos postos pelo desembargador Amil, se ele me permitir, e também o desembargador Ibanez, eu os acompanho. Pois não, o desembargador Glauber Rego. Também nesse... Senhor presidente, esse processo já foi bem discutido e as teses que acolhe e desacolhe a pré-judicial de mérito, tem bons argumentos. Mas, neste caso concreto, eu vou, pedindo o Vênia a divergência, me acostar ao relator. Eu tive um caso muito parecido com este, sendo a diferença que o impetrante era o próprio tabeleão. e ele questionava um procedimento da corrigedoria. E eu também... Só que no meu caso, liminarmente, eu já acolhi a... Acolhi, não. Apliquei a pré-judicial de mérito, entendendo que não estava ali satisfeito o prazo legal. Então, neste caso, também eu entendo não satisfeito este requisito. E me acostar ao relator, pedindo o Vênia a divergência. Pois não. Como vota o desembargador Gilson... Acompanhe a divergência. Acompanhe a divergência. Gilson, acompanhe a divergência. Glauber. Dembargadora Judite Nunes. Senhora, eu vou pedir visto de processo, porque agora tem que analisar a solução. Pois não. Os demais aguardam, com certeza. Então, após o voto dos... Dos juízes... Pois não. Eu já me encontro habilitado. Então, pronto. O excelente fica debaixo do... Eu não participei da primeira... Da primeira oportunidade em que este só dá lixo, através do brilhante voto que eu acompanhei, Sua Excelência, o advador João Rebouça, que neste momento tanto venho aprendendo na presidência da Terceira Câmara Civil, e analisei realmente esse voto e a precisão que ele teve. O V. Exª participou? Não. O V. Exª disse que não participou e disse que agora acompanhou o relator. Eu disse que não participei e não participei do primeiro pronunciamento de Sua Excelência, o desembargador Rebouça, sobre essa preliminar. Não, 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 não. Eu disse que não participei, não participei e nos termos do regimento eu vi o segundo voto, que foi o voto do V. Exª Ibanez, que eu ia falar, e que eu encontro devidamente habilitado, porque li o voto de Sua Excelência, li as considerações que ele fez na sessão passada, através do diálogo. Não, não votei, não. Eu fiquei, estava presente. Estava, estava. Eu só não estava presente, eu só estou querendo fazer questão, dizer que eu não estava presente no primeiro voto, mas isso no segundo estava. Mas isso não me desabilita nos termos, inclusive, formais, tendo em vista que o regimento permite, que, evidentemente, se a cadeira do ilustre embargador Amaury não votou àquela época, e eu entendo que tenho totais condições nesse momento já me pronunciar sobre a situação na hora em desarte. E, nesse sentido, eu verifico, com todo o respeito que eu tenho, inclusive a precisão, como eu dizia, com que teve Sua Excelência Desbargador Rebouças, ao entender que o marco inicial da contagem do prazo de 120 dias seria a ciência daquela decisão a qual, repita-se, a impetante não fazia parte, ela foi atingida, como muito bem frisou, a divergência, e agora, nesse voto também cirúrgico, o desembargador Amilca, e espelhado, inclusive, na jurisprudência uníssona dos tribunais superiores, inclusive do STJ, mas eu vou, inclusive, me debruçar, nesse momento, sobre a jurisprudência recente do STF, em um caso, evidentemente, distinto, mas que, para nós, é interessante que se espelhe a sua reflexão nesse momento, para dizer que a decadência no mandato de segurança, com todo o respeito, tem que ser, como foi usada a expressão aqui, uma ciência inequívoca, nós estamos falando de um processo onde há uma perda de um bem, a perda de um bem para uma senhora que o recebeu, presumo, aí eu não tenho tantos detalhes, através também de um devido processo legal administrativo, e que, nesse momento, ela perde esse bem, com todo o respeito, sem, aparentemente, sem a observância do devido processo legal, pelo menos no que tange, ao direito substancial de impugnar esse cancelamento da matrícula, que, com todo o respeito, pelo menos do que eu vi, do que eu percebi de ambos os votos, por isso que, mesmo respeitando a desmagadora Judite, que ficou ainda em dúvida, eu já não tenho essa dúvida, e quero expressamente me acostar à divergência para entender que esta preliminar não pode ser acolhida, e que devemos enfrentar o mérito desse processo, para aí sim averiguarmos como se deram esses fatos, tentarmos reconstituir aí paraferismo se há ou não o direito líquido e certo é alegado pela impetência. Então, com todas as venhas ao nobre relator, eu acompanho, antecipando meu voto à divergência. Debardo Undário. Senhor presidente, analisando essa questão do prazo decadencial específico no processo e essa preliminar, da decadência ou não, eu me debrucei um pouco sobre o que a própria doutrina nacional trata do marco desse prazo e também um pouco sobre decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito desse marco inicial e só para não me alongar, eu faço referências às doutrinas respeitadas e de peso que tratam da questão, como o doutor Eduardo Arruda Alvim, o Fernando da Fonseca Gajardone, que inclusive é magistrado no Estado de São Paulo, o Márcio Henrique Mendes Olaviana Alves e Olaviana Alves Ferreira, além do professor Cássio Carpinella Bueno, que consagram o entendimento já pacificado e que talvez quem mais trabalhou e escreveu e pensou o formato do mandato de segurança no Brasil, que é o administrativista Lopes Mireles, que diz exatamente o seguinte, sem maiores delongas, o prazo para impetrar o mandato de segurança de 120 dias a contada a data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Então, com essas palavras, eu me acosto à divergência instaurada pelos embargadores Ibanez, com todo o respeito e com todas as venhas ao voto inicial dos embargadores Rebouças, é com o voto, senhora. Pois não, então, após os votos dos embargadores João Rebouças, Vivaldo Pinheiro, Glauber Reigo, acolhendo a preliminar decadência e do voto dos embargadores Amilca Maia, Zeneide Bezerra, Ibanez Monteiro, Gilson Barbosa, Erval Sampaio e Undar Andrade, arrejeitando, pediu vistas à desembargadora Judite Nunes. Eu só quero, excelência, mais uma vez, ratificar que não é nada que eu fiz que se diga, não posso dizer que o desembargador João Rebouças equivocou-se, de forma nenhuma. Ele partiu da premissa que a ciência dela, do ato, que isso aí eu não posso desconhecer que ela teve anteriormente, seria o marco inicial. Isso, na realidade, foi uma premissa do desembargador João com relação a esse marco inicial. E o desembargador Ibanez partiu do fato de que ela teve ciência da consequência da decisão e não da decisão em si. E eu estou achando mais razoável aderir à posição do desembargador Ibanez, uma vez que o ato de cancelamento está consequência da decisão judicial. Mas o desembargador João Rebouças não está equivocado na premissa que ele lançou, porque ele lançou a premissa dele a partir da ciência do fato. É só isso. Que se diga que a questão é só, basta com relação a isso. É só para esclarecer isso. Pois não, excelência. Porque a diferença é muito sutil, é tênue. O advogado, ele tomou ciência do ato e depois pediu vista, claro, no processo para ganhar tempo. Questão de estratégia. É só isso. Verdade. Pois não. Então, chama a julgamento o processo número 3 da esta pauta da Relatoria das Barduras Judite Tunis, Tony Mesa, identifique e pode votar. É um mandato de segurança 11.179, que é impetrado Joelma Estemoa Marcelino Firminho Diniz, advogado João Fred Sonda Silva, impetrado e secretário estadual de administração e secretário de educação e cultura do estado do Rio Grande do Norte. E eu faço o relatório nos seguintes termos. Trata-se de mandato de segurança com pedido de eliminar impetrado por Joelma Estemoa Marcelino Firmino Diniz, em face de atos abusivos supostamente praticados pelas autoridades impetradas já identificadas. A impetrada a dois em apertada síntese que foi aprovado no concurso público deflagrado pelo edital número 001 de 2011 da Secretaria de Administração e Recursos Humanos Secretaria de Educação e Cultura em segundo lugar na classificação geral para o cargo de suporte pedagógico Polo de Mossoró tendo sido lotada após posse ocorrida em 9 de abril de 2012 no município de Carnalbaes apesar de ter solicitado expressamente a sua lotação no município de Açú onde reside com sua família. Argumenta que requeriu administrativamente a remoção não obtendo qualquer resposta das autoridades impetradas e que tal negativa constitui a fronte ao direito de preferência registrado no edital do certame item 10.2 garantindo o direito líquido e certo à escolha do local de lotação de acordo com as vagas previstas no edital e ordem de classificação pugnal final pela concessão de justiça gratuita pela garantia inúmine do direito à remoção imediata para o micropolo de Açú e no mérito pela concessão da segurança definitiva com a confirmação de sua lotação no local de sua preferência trouxe documentos aos autos e as folhas 49 entender o pertinente ou então relator desembargador Adécio subindo notificar as autoridades impetradas antes do exame do pleito liminar manifestaram-se a governadora do estado pessoalmente e o próprio ente estatal por meio de procurador suscitando a dispendência desta ação em passo do mandamento 2012-011-301-2 também a mim distribuído e pugnando no mérito pela denegação da segurança por ausência de legalidade na conduta das autoridades impetrárias trouxeram na oportunidade a colação documentos as folhas 123-128 foi indiferido o pedido liminar por decisão da juíza convocada Sueli Silveira o secretário estadual de administração e de recursos humanos manifestou-se nos autos trazendo informações cedidas pela diretoria de recrutamento e seleção da escola de governo do Rio Grande do Norte reafirma tal documento que a lotação da impetrante seguiu o ato legítimo de nomeação de acordo com as disposições do edital e que o direito pleiteado pela autora passa por ato discricionário da administração mediante exame de oportunidade e conveniência no estado a se manifestar o 17º procurador de justiça opinou pela denegação da segurança entendendo que não está configurado na espécie o direito líquido e certo invocado que é o relatório e consigo na pena que os votos estão disponibilizados em discussão relatória aprovado pode prosseguir inclusive se quiser fazer um resumo após admitir o mandato de segurança fazer trazer escolhas doutrinárias sobre o direito líquido e certo eu consigo que conforme destacado oportunamente pelo representante do ente ministerial e pela própria decisão que indiferiu o pleito liminar os elementos de prova pré-constituída que integram os autos não levam ao reconhecimento de certeza e liquidez do direito reivindicado pela impetrante a autora busca fundamental o pretende direito nas previsões do próprio edital do certame afirmando que a colocação na qual foi aprovada lhe daria o direito de escolha ou direito de preferência em relação a lotação nota-se porém que não é essa dicção precisa do item editalismo invocado item 10.2 que diz o seguinte os cargos de que trata o presente edital serão providos quando de sua nomeação respeitada a ordem de classificação neste concurso público e observada a proporcionalidade de reserva de vagas para candidatos com deficiência observa-se assim de imediato que a previsão editalista não institui diversamente do que entenda impetrante o direito de preferência em relação a escolha da lotação pelo contrário a regra em foco tão somente ratifica a natural necessidade de respeito a ordem de classificação do certame no momento da nomeação dos candidatos aprovados observando-se a reserva legal de vagas para candidatos com deficiência sobre a matéria eu continuo dizendo que não poderia a administração nomear antes da impetrante por exemplo candidatos aprovados em classificação anterior isso seria uma afronta todavia não prevê a norma do certame qualquer direito de escolha em relação a lotação salvo aquele relativo a opção no polo cargo feita desde a inscrição sobre a matéria eu trago aqui dois precedentes desta corte um de vossa excelência desembargador Saraiva e um do desembargador expedito onde consta no primeiro um conformismo quanto ao lugar de lotação possibilidade da escolha da localidade pelo impetrante não previsto no regramento editalício adiscricionário da administração afronta os princípios da legalidade impessoalidade razoabilidade e moralidade não demonstrada inexistência de direito líquido e certo nesse mesmo caminho a decisão da relatoria dos embargadores expedito o primeiro caso foi em sede de mandato de segurança e o segundo foi em agravo de instrumento e assim por essas razões eu denego a segurança concordo e opinamento ministerial e é como eu vou sem divergência ordem denegada unanimidade de voto vossa excelência continua com a palavra de barradora Judite mandato de segurança 14368 disco 2 impetrante Maria de Lúcio Soares de Maria advogado Lavosier Nunes de Castro impetrada juíza de direito da comarca de São José de Muitivô relatando trata-se de mandato de segurança com pedido eliminar impetrado por Maria de Lúcio de Maria devidamente representada infaciliado com ator atribuído a juíza de direito da comarca de São José de Muitivô consistente em despacho conclui o decisório proferido em procedimento de cumprimento provisório de sentença narra impetrante em síntese que a é pensionista do estado e contende há mais de 10 anos a respeito de direitos sobre a pensão com uma filha extra casamento de seu falecido esposo saindo a impetrante perdedor em ação ordinária que tramitou originalmente na comarca de São José de Muitivô b por força de tal demanda foi impetrante condenado em verbos sucumbenciais e honorários advocatícios fixados no patamar de 10% em decisão desta acordo de justiça c com o intuito de executar tais honorários calculados no valor de R$ 16.940,90 foi movida a ação de cumprimento provisório de sentença tendo a autoridade impetrada proferida em meados de agosto de 2011 o ato tido como coator deferindo o pedido de bloqueio de valores em desfavor da hora impetrante e de tal decisão judicial seria ilegal por autorizar a ordem de bloqueio contra a conta bancária destinada ao recebimento de benefícios previdenciários a Cresce é impetrante que na dobra instante é impetrada proferida a decisão questionada em 31 de agosto de 2011 somente no dia 29 de agosto de 2012 teve ciência do ato constitutivo com o recebimento de comunicação da instituição financeira a respeito do bloqueio efetivado logo entendo que a data utilizada para efeitos de contagem do prazo decadencial da ação mandamental é a do ato é a do efetivo conhecimento da ordem legal de bloqueio segue defendendo que nos termos do artigo 649 inciso 4 do Código Civil os proventos de aposentadoria são absolutamente impenoráveis o que legitima sua pretensão e evidencia o fumo boniúris sendo o perigo na demora representado pela natureza alimentar das verbas comprometidas e pela idade avançada da impetrante 93 anos fugna sim por provimento liminar que determine imediato desbloqueio dos valores correspondentes a sua pensão previdenciária conta Banco do Brasil número 10.008 dígito 123 dígito 3 reconhecendo-se ao final em decisão de mérito a ilegalidade da decisão judicial proferida com o definitivo afastamento do bloqueio requer ainda concessão dos benefícios da justiça gratuitos que restam indiferidos tendo em petrante no entanto apresentado a comprovação do recolhimento juntou documentos e a autoridade impetrada informou que a penhora de ativos financeiros foi determinada em estrito cumprimento dos ditandos ilegais artigo 655-A do Código de Processo Civil após ter sido em petrante devidamente notificada a respeito da obrigação de pagamento limitando-se a alegar o estado de pobreza como justificativa para o não cumprimento a cresce a magistrada impetrada que reconhece a imperabilidade dos vencimentos da impetrante mas abro aspas tal condição só pode ser comprovada após a realização da penhora o que no caso presente não se mostra nem eficaz diante da insignificância do valor bloqueado 38 centavos de real as folhas 62 e 64 foi diferido o peito liminar em decisão proferida pelo então relator juiz convocado Guilherme Cortez determinando-se que a autoridade impetrada ressalva ao Banco do Brasil que o bloqueio de valores não deve incidir sobre a pensão previdenciada da impetrante ou qualquer outra verba de natureza alimentar a procuradoria de justiça por meio do seu 12º procurador opinou pela concessão da segurança ante o reconhecimento das verbas bloqueadas e é o relatório em discussão o relatório aprovado em primeiro lugar importa destacar que assiste razão impetrante no que concerne a observância do prazo decadencial para a impetração do rito sendo ser disse na jurisprudência pátria que a definição do termo inicial de tal prazo deve coincidir com a ciência efetiva do ato supostamente violador do direito líquido e certo aí trago aqui um precedente do supremo nesse sentido já de 2014 do dia publicado em 16 de maio dessa forma em que pese tenha sido o ato coator proferido em 31 de dezembro de 2011 não anusasse qualquer demonstração de efetiva ciência de tal ato por parte do impetrante em momento anterior ao recebimento do comunicado de folha 50 devendo ser considerado como termo inicial do prazo decadencial prevista na norma de regência a data de recebimento dessa comunicação além disso poder-se afirmar que a hipótese não comporta um manejo de ação mandamental tendo em vista o impeditivo do artigo 5º inciso 2 da lei 12.016 2009 entendo porém que mesmo compreendendo o ato coator como decisão judicial passível de recurso conforme ressaltado a impetrante só teve ciência da ordem cerca de um ano após o seu proferimento remanescendo dúvidas quanto a possibilidade de utilização da via recursal tendo em visto o lápis previsto na norma processual trago aqui um comentário de Alí Lopes Meirelles sobre mandado de segurança não de Vicente Greco Filho comentando a lei de mandado de segurança quando ele diz o seguinte mesmo com essas hipóteses legais de não concessão da segurança na verdade são hipóteses de não cabimento da natureza processual e não de mérito ainda que presente alguma delas se houver necessidade porque o direito de lhe disser que está sendo violado ou ameaçado é possível cogitar de mandado de segurança porque a garantia constitucional prevalece sobre a norma legal que é genérica mas pode ser afastada em caso específico uma vez demonstrada a necessidade do livro dessa forma ultrapassadas as questões e preenchidos de mais requisitos de admissibilidade eu vou passar agora ao enfrentamento do próprio mérito de forma categórica definem a constituição federal artigo 5º inciso 69 e a lei 12.016 2009 artigo 1º capo que a ação mandamental será manejada com o fim de proteger direito de certo não aparado por habeas corpus e aqui eu venho com aquela lição doutrinária já própria de todos os mandamentos neste contexto ao adentrar com a cautela devida o caso concreto não considero plenamente evidenciado e cabalmente comprovado o direito líquido e certo defendido em que pese a inexistência de controvérsia no que tange a impenhorabilidade absoluta de proventos de aposentadoria e pensões previdenciárias nos termos do artigo 649 inciso 4 do Código Civil consoando destacou com propriedade o representante do Ministério Público e a própria autoridade impetrada os elementos probatórios contidos nos autos não demonstram com a clareza que se espera de uma ação mandamental que o bloqueio judicial realizado foi de fato dirigido a conta bancária por meio da qual recebe a impetrada do seu benefício observando-se o contra-cheque colacionado aos autos pela impetrada e folhas 49 nota-se que o benefício previdenciário é depositado mensalmente na conta 000081 221 Banco Agência 1 003611 enquanto a ordem de bloqueio judicial restou direcionada a conta número 10.008 ponto 1223 mantida na mesma agência e banco ainda que se tratem de contas com numerações semelhantes é forçoso reconhecer que a impetrada não logra esse sem demonstrar que a ordem de bloqueio foi dirigida específicamente a mesma conta em que oferece proventos impenhoráveis prova maior disso é o valor insignificante 38 centavos de real encontrado na conta judicialmente bloqueada o que demonstra no meu entender que a ordem da impetrada se dirigiu a conta em estado de aparente inatividade entendo assim que estando as alegadas ilegalidade e teratologia da decisão judicial ato ato vinculadas ao reconhecimento de ter sido a ordem de bloqueio dirigida a proventos previdenciários impenhoráveis e não sendo possível afirmar tal circunstância com fundamento dos elementos probatórios colacionados torna-se defesa a este acordo simplesmente presumir a ilegalidade do ato devendo-se garantir pela via inversa a presunção de legitimidade do ato praticado pela autoridade que parece ter seguido que dispõe o artigo 655-A do Código de Processo Civil e assim eu estou denegando a segurança e é como eu voto algum esclarecimento alguma divergência senhor presidente oi não seria mais simples se eu concordasse com o voto da relatora porque no mérito eu concordo mas tem uma premissa que eu gostaria de discutir e a admissibilidade do mandato de segurança com relação a ato judicial passível de recurso naturalmente a embargadora está justificando e admitindo a excepcionalidade do caso para permitir a possibilidade da via estreita do mandato de segurança nesse hipótese levando em consideração se eu entendi bem a embargadora pela dúvida com relação ao prazo para manejar alguns recursos precisamente porque neste caso foi discutida a decadência e a desembargadora rejeitou a decadência por não estar precisa a data da ciência do ato com isto estou de pleno acordo mas se não há a ciência do ato naquele momento a prova da ciência do ato logo após o ato que o ato foi praticado em 31 de agosto de 2011 mas a efetividade da decisão ou seja a protocolização da ordem de penhora online se deu em 28 de agosto de 2012 com comunicação à parte impetrante esse seria o prazo inicial para a interposição de recursos cabíveis dessa decisão desse ato judicial se o tempo passou e a parte não questionou judicialmente esse ato ficaria por isso que eu estou falando estou falando aqui na premissa é porque ficaria fácil se adotada essa premissa superada aliás essa premissa simplesmente a parte deixar decorrer o prazo recursal previsto para a hipótese e posteriormente ajuizar o mandato de segurança sob o argumento de que não há mais prazo para interpor o recurso cabível portanto admitir-se a via do mandato de segurança para questionar aquela decisão e pleitear revogação ou modificação dessa decisão por isso que eu achei relevante bargadora discutir esse ponto ela tomou ciência do ato em momento bem posterior a sua prática mas o prazo para recurso é do momento em que ela tomou ciência e assim mesmo ela não utilizou a via recursal ordinária mas o tempo passou e ela agora utiliza-se do mandato de segurança e nós vamos aqui entender que é um caso excepcional porque o prazo recursal dela já se expirou eventualmente e admitir o manejo da ação mandamental por isso eu estou discutindo mas concluindo minha argumentação eu voto pelo não conhecimento do mandato de segurança com base no artigo 15 no artigo 15 segundo da lei 12.016 não conhecimento não conhecimento ultrapassado isso aí eu concordo com o voto da relatora devolvo a palavra à relatora excelência eu mantenho a minha decisão eu entendo muito bem a questão que foi posta pelo desembargador ele pode dizer o mesmo o mesmo entendimento que se tem quanto ao início da data pode ser o mesmo para o marco de 120 dias de mandato de segurança e dos 15 dias da apelação ou outro prazo dependendo do recurso que fosse interposto da decisão acontece que eu vou para a situação fato do processo eu acho que a alegação levaria em hipótese estou falando em hipótese aqui a teratologia da decisão porque assim entendido que o bloqueio teria recaído sobre bens empenhoráveis a decisão seria teratológica eu mantenho a minha decisão conhecendo da ação mandamental bom, então vou tomar os votos vou tomar os votos é a melhor maneira de barradora Judite de barradão Dário seguindo a ordem já que a divergida vão tomar os votos eu com todo respeito ao voto da desembargadora mas eu acredito que esse ponto que foi levantado pelo desembargador ibanês no tocante a ciência do ato e até por uma coerência do que eu inclusive acabei de pronunciar em relação ao processo eu acredito que essa questão do conhecimento ela seria do conhecimento do recurso ou não ela seria prévia com base inclusive no que dispõe a lei e até por se tratar de uma decisão em processo judicial não é uma decisão de caráter administrativo em que se discute o momento da ciência oficial ou não do ato eu voto pelo não conhecimento do uma da segurança com a voz o deborador João Rebouças a divergência mas pela excepcionalidade do caso até pela idade da senhora 93 anos vou acompanhar a relatura denegação o deborador Vivaldo Pinheiro também eu vou acompanhar a relatura denegação acompanhar a relatura também acompanhar a relatura desembargador Amilca a divergência desembargador Vigílio Macedo a divergência o deborador Zeneide divergência o deborador Ibaneide desculpe o deborador Glauver Rego senhor presidente eu peço bem a divergência e acompanho a relatura ela explicou muito bem a questão do mandato de segurança é quando não haja possibilidade de recurso ou a decisão seja tratológica e no caso admitindo a possibilidade de que o bloqueio era de uma verba que não caberia essa decisão seria tratológica então vossa excelência está com na minha concepção com a razão e eu acompanho a relatura pedindo venha da agência desbarrador Gilson Barbosa pelas razões apresentadas eu acompanho a dissidência pois não desbarrador Eval Sampaio eu quando verifiquei o voto desde ontem eu li com bastante cuidado essa peculiar situação ontem mesmo na câmara com relação ao mérito eu desde já digo que acompanho a desbarradora Judite mas ontem mesmo nós discutimos eu desbarrador Rebouça com relação a esse ato em si mas antes disso eu quero me debruçar em específico sobre que muito bem chamou a atenção o desembargador Ibanez na divergência e com toda a avenia nessa parte discordada eminente relatora e trazer se vossa excelência me permite desembargador Ibanez alguns acréscimos a sua ponderação o que foi que aconteceu aqui realmente a desembargadora Judite chamou a atenção que foi um ano uma coisa realmente inadmissível de que um ano após o bloqueio junto ao sistema Bacenjú somente um ano depois isso é fato houve o efetivo protocolamento pela juíza nesse momento do protocolamento um dia após o que é de praxe a senhora Maria de Lourdes impertante sentiu os efeitos daquela decisão de um ano passado ou seja quais foram os efeitos que ela sentiu ela viu a comunicação do banco de que teria recaído em sua conta teria sido retirado aquele numerário e aí penso eu deve ter procurado um advogado já que tem uma peculiaridade que tem que ser ressaltada aqui essa contenda que que justifica a impetração do mandamos nós estamos aqui a esquecer entre duas pessoas que tem verbas alimentares eu sei inclusive muito bem observado por sua excelência do barulho rebouço nós estamos com a impetante de 93 anos mas a outra demandada é também uma senhora filha do casamento extra oficial do falecido esposo que também está a requerer uma verba alimentar desse mesmo benefício então estamos a tratar evidentemente de dois credores há indiscutivelmente aqui pela própria evidência trazida no mandamos também uma credora que é a filha do falecido esposo da impetante então entendo eu de honorários mas mesmo que seja honorário isso é alimentar mesmo que seja honorário mesmo que seja sobre o benefício há uma contenda é uma verba alimentar também eu olhei mas honorário mas não desnatura o meu raciocínio desvado do rebouço eu até quero concluir eu quero concluir porque eu não adentrei nem ao mérito ainda ao mérito do que eu quero colocar rapidamente eu vou ser sucinto desvado do rebouço rapidinho então acrescendo aos fundamentos desvado do ibanês naquele momento ela deveria a senhora impetante num ato judicial que com todo respeito que eu tenho ao ilustre apresentar ao ministério público não é um ato ilegal não é um ato terotológico é um ato inclusive de uma construção jurisprudencial mínima e que começa a ganhar fôlego e que existe inclusive um movimento popular um movimento inclusive no congresso para retirar a imperabilidade absoluta dos salários principalmente quando estamos a tratar de ambos créditos alimentares e aí com todo respeito a vênia os honorários advocatistas indiscutivelmente são segundo a jurisprudência verba alimentar e no novo CPC já não se discute mais são verbas alimentares continuando o meu parco raciocínio e peço que eu vou concluí-lo já naquele momento do Zimbardo Ibanez só para concluir e acrescer como eu disse deveria a impetante ter os 10 dias do Zimbardo Judite para agravar de instrumento daquela decisão considerada equivocada porque teria entrado na sua ótica dentro de uma ilegalidade porque a imperialidade absoluta e não ficar a aguardar depois sabe-se lá os motivos aí nós não vamos ficar com ela com conjecturas não fez motivo pelo qual em que pese eu concordar no método a vossa excelência foi cirúrgica em dizer que não havia no método direito de licença eu acompanho eu vou me acostar de vergência para entender que deveria a autora ter se utilizado do recurso de agave de instrumento no prazo de 10 dias da ciência que ela teve da materialização da ordem de bloqueio que infelizmente só foi feita um ano após é como voto o despacho da juíza diz o seguinte vista em correção defira os pedidos de um autor de folha 66 para bloqueio de valores a secretaria para as providências vai gravar o que um despacho de rotina eu estou excelência eu já estava aproveitando a discussão ainda não olhada verificando essas situações é um despacho excelência é um despacho é uma decisão com todo o respeito é uma decisão adentra os bens excelência não tudo bem mas aí se ela se a nobre colega se equivocou a não trazer a fundamentação e adentra um bem a um bem dela instrutivo o conteúdo é decisão e mais e não foi nem essa decisão de um ano atrás não foi efetiva materialização entrando nos bens dela porque entrou segundo ela que eu não concordo dentro do depósito dentro do dinheiro que estava numa conta dela e que ela considere legal é uma decisão com todo o respeito o senhor desvador Reboso é uma decisão que seria atacado via agave instrumento mas enfim isso é questão de análise né pois não excelência desvador Milka aproveitei que estava dando uma verificada aqui nas situações inclusive pelo menos a meu sentir entendendo que na situação passada essa ciência da decisão judicial deveria ser de forma inequívoca o que me parece não ter sido o caso dos autos eu vou refluir na minha posição anterior e acompanhar a relatora excelência pois não excelência então eu proclamo que a corte por maioria não conheceu o Durit acolhendo assim a preliminar suscitada a perda de Barrador e Banês Monteiro inclusive inclusive com a minha alteração do voto inclusive com a minha alteração do voto sim porque fica 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1, 2, 3, 4 6 a 4 6 a 5 vencido relatora de Barrador Vivaldo José Gilberto Carvalho impetrado governadora do estado e secretário de administração e de recursos humanos relatando trata-se de mandato de segurança com pedido de eliminar impetrado por Veridiana Jalos de Lira contra a conduta omissiva atribuída às autoridades impetradas identificadas consistente na não implantação da gratificação de jornada especial de trabalho prevista no artigo 23 parágrafo 7 e 8 da lei complementar estadual número 333 2006 alega autora em apertada síntese que é servidora pública estadual ocupando o cargo de enfermeira plano C nível 14 fazendo juiz a gratificação por jornada especial de trabalho por integrar grupo operacional em unidade de saúde básica que funciona 24 horas por dia acresce que a partir da edição da lei complementar estadual a referida gratificação foi reajustada com o patamar de 95,16% o que não lhe foi garantido pelas autoridades impetradas até o presente momento pelo contrário teria a administração pública estadual reduzido o percentual de sua gratificação desde setembro de 2013 por tais razões afirma a autora que detém direito de certo ao pagamento da gratificação e comento nos moldes determinados pelas normas de regência o guinando em sério liminar pela incorporação imediata da gratificação da jornada especial em seus vencimentos de acordo com o artigo 23 parágrafo 7 da lei complementar estadual 333-2006 com redação dada pelo artigo 3º da lei complementar estadual 475-2012 até o julgamento final do mandamento no mérito reitera o pedido de eliminar trouxe documentos aos autos comprovou o pagamento das custas a eliminar foi indiferida tendo em visto o óbito do artigo 7 parágrafo 2 da lei 2016-2009 o secretário estadual de administração e de recursos humanos manifestou-se no processo informando que a impetante exerce o cargo de enfermeira referência 14 classe C já recebendo a vantagem pleiteada de acordo com as normas de regência o estado ofertou manifestação por meio de sua procuradoria falando também em nome da governadora requerendo preliminarmente o não conhecimento da ação mandamental pela ausência dos pressupostos da espécie no mérito defendeu a legalidade do ato homicídico questionado por não ter impetante comprovado a prestação do trabalho sobre o regime pertinente à gratificação aludida com a realização de plantões o que é a pastaria liquidez e certeza do direito pleiteado o 18º procurador de justiça em substituição a 17ª procuradoria opinou pelo conhecimento do mandamos e concessão da segurança nos moldes pleiteados entendendo que o direito restou suficientemente evidenciado e é o relatório em discussão o relatório aprovado prossegue em primeiro lugar eu considero oportuno suscitar a preliminar de legitimidade passiva de causa da governadora do estado levando em consideração a sua falta de competência direta para a prática dos atos de implantação de reajustes remuneratórios em relação aos servidores em atividade cabendo da atribuição de modo mais específico ao secretário de administração de segurança é o que tem sido aqui reiteradamente decidido como por exemplo no mandato de segurança 81677 da relatoria do desembargador do Lermando no mandato de segurança 191353 da relatoria do desembargador Glauber e no mandato de segurança 124104 da relatoria do juiz convocado Eduardo Pinheiro todos esses julgamentos em 2013 e 2014 assim eu suscito pelo acolhimento da preliminar de legitimidade passiva da governadora do estado e a matéria eu acho que deveria pedir o parecer não obstante que tenha sido oportunizado não é a manifestação senhor procurador em votação a preliminar acolhida a unanimidade de votos no estivo do voto da relatoria após parecer oral do eminente procurador aqui tem uma preliminar de não conhecimento suscitada pela procuradoria do estado mas como a governadora a governadora está afastada mas o procurador tem o direito de se manifestar não é isso? então eu entendo que essa matéria se confunde com o mérito e estou transferindo porque ele diz que a ausência dos pressupostos de constituição da espécie que ele diz que não é para ser conhecido o mandato de segurança eu acho que essa matéria é de mérito e eu vou trazer para o mérito que se refere ao pré-constituição preliminar de não conhecimento transferida para o mérito todo de acordo a unanimidade pode prosseguir mérito bem de forma categórica definem a constituição federal artigo 5º inciso 69 e a lei 2016-2009 artigo 1º cap que é ação mandamental os motivos em que a ação mandamental é manejada trago aqui escolhas doutrinárias e sobre o caso concreto eu digo o que importa observar de antemão os fundamentos legais do direito postulado pela impetrante gratificação por jornada especial do trabalho a lei complementar 333-2006 que instituiu o plano de carros carreira e remuneração dos servidores efetivos da secretaria estadual de saúde dispõe no seu artigo 23 cap que parágrafo 3º inciso 2 que artigo 23 fica instituída a jornada especial do trabalho de 40 horas semanais em regime de plantão em decorrência de imperioses e comprovada necessidade de serviço declarada por a do secretário de estado de saúde pública para os servidores ocupantes de cargo do grupo ocupacional saúde pública da secretaria de saúde da secretaria de estado da saúde pública lotados em unidades de saúde estaduais que funcionem em regime de 24 horas ininterruptas de trabalho parágrafo 3º aos servidores ocupantes de cargos do grupo ocupacional saúde pública da secretaria de estado da saúde pública em jornada especial de trabalho de 40 horas semanais em regime de plantão é atribuída uma gratificação de jornada especial incidente sobre o valor do vencimento básico do seu cargo correspondente ao aumento do seu regime ordinário de trabalho fixado no artigo 20 desta lei complementar nos seguintes percentuais inciso 2 78% para os ocupantes dos cargos de profissionais da saúde de nível superior em que pese a alegação do ente estatal interessado no sentido de que o RIT sequer merecia conhecimento pela não demonstração dos elementos fatos relativos ao direito pleiteado entendo que tais elementos seguindo a dicção da norma transcrita estão plenamente evidenciados na espécie mediante simples observância dos contra-cheques juntados folhas 13 a 19 os quais denotam o vínculo da impetrante com a secretaria estadual de saúde a natureza de tal vínculo efetiva a sua lotação ou local de trabalho hospital regional Tassísio Maia a jornada especial de trabalho a qual está submetida plantões de 24 horas além do próprio recebimento da gratificação reivindicada sob a rubrica 291 logo persiste tão somente em meu sentir a controvérsia quanto ao valor pago a título de gratificação por jornada especial de trabalho não havendo dúvida quanto ao mérito do fundo direito a gratificação importa registrar ainda sobre o fundamento legal da gratificação que o dispositivo acima citado foi modificado por lei complementar estadual a de número 475 de 2012 que diz no seu artigo 1º o artigo 23 parágrafo 2º incisos 2 e 3 da lei complementar estadual 333 de 29 de junho de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação 2 95 inteiros e 16 centésimos percentuais para os demais profissionais de saúde integrantes da classe C do plano a partir de 1º de setembro de 2012 até 30 de junho de 2013 é forçoso observar nada obstante a certeza e liquidez do direito da impetrante quanto ao recebimento da gratificação em si que não se extrai dos autos a mesma certeza no que tange ao percentual pleiteado no mandamos sendo controverso em meu sentir o direito a integralidade a integralidade e redutibilidade da gratificação nos termos pleiteados pela autora mesmo porque a própria norma a própria norma de regência disciplina prazos e formas de sua redução gradual neste contexto nota-se que os contra-cheques colacionados remetem exatamente ao final do período indicado na novel redação do artigo 23 parágrafo 3º inciso 2 da lei complementar estadual 333 2006 transcrito na parte que interessava dando conta do correto pagamento da gratificação no percentual de 95,16 centésimos percentuais até o mês de junho de 2013 tendo a impetrando percebido a alunida verba no mesmo percentual também no mês de julho de 2013 o que em tese já não se quadradoria com a redação do artigo 23 parágrafo 8º inciso 1a da mesma lei complementar estadual 333 de 2006 também com a modificação da lei complementar estadual 475 de 2012 se não vejamos parágrafo 8º uma vez incorporadas as parcelas de que trata o parágrafo 7º deste artigo a gratificação da jornada especial passará a ser devida nos seguintes percentuais 1 a partir de julho de 2013 57 inteiros e 65 centésimos percentuais para os demais profissionais de saúde integrantes da classe C do plano 2 a partir de fevereiro de 2014 32 inteiros e 24 centésimos percentuais para os demais profissionais de saúde integrantes da classe C do plano para compreender corretamente tal redutibilidade todavia é forçoso observar o direito da incorporação registrada no parágrafo 7º do mesmo artigo também com redação dada pela lei complementar estadual 475 de 2012 em verbos parágrafo 7º o servidor público que faça juiz a gratificação de jornada especial de que trata o parágrafo 3º incisos 2 e 3 deste artigo terá incorporado o correspondente a 50% do seu valor ao vencimento em duas etapas nas folhas de pagamento de julho de 2013 e fevereiro de 2014 conforme os valores fixados respectivamente nas tabelas 7 e 8 do anexo 1 desta lei complementar logo a previsão de redução gradual do percentual pago ativo de gratificação de jornada especial deve ter pela própria dicção da norma simetria com as etapas de incorporação ao vencimento do servidor de parte 50% desta gratificação dessa forma entendo que não detém a servidora impetrando direito líquido e certa manutenção irredutível da gratificação no percentual de 95,16 centésimos percentuais conforme já dito assim porém parece-me claro que a redução operada nos contra-cheques dos meses de agosto de setembro de 2013 de 95,16 para pouco mais de 19% excede substancialmente o que estava previsto pela norma além disso tais comprovâncias financeiras não informam conforme deveriam em face da mesma norma o cumprimento da primeira etapa de incorporação prevista no parágrafo 7 do artigo 23 da lei complementar estadual número 333 2006 com redação da lei complementar estadual 475 de 2012 o que denota violação a direito livre e certo da impetante importante ressaltar ainda que não se pode suscitar como argumento válido para o não pagamento ou incorporação de verbas remuneratórias previstas em lei a infringência à lei complementar número 111 2000 na medida em que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas no limite dessas normas aí transcrevo aqui o parágrafo primeiro do artigo primeiro que peço venha para não fazer a leitura o voto está disponibilizado ademais ademais é inadmissível que uma lei seja posta pelo executivo a quem constitucionalmente compete por encargo seguida de aprovação pelo legislativo estadual e sancionada pela governadora do estado com evidente impacto financeiro sem que tenha havido previsão orçamentária para tanto deixar de aplicar deixar a aplicação de uma lei a discricionariedade da administração sobre o argumento de que excede o limite de despesa de pessoal do estado consistiria na criação de um meio antijurídico de retirar a eficácia de norma vigente válida trago aqui a respeito jurisprudência do STJ e daqui do nosso tribunal também a respeito desta matéria e para concluir eu digo que em consonância parcial com o doutor parecer ministerial conheço da ação mandamental para conceder parcialmente a segurança pleiteada a fim de determinar ao impetrado que garanta ao touro o pagamento da gratificação por jornada especial em seu percentual correto conforme previsto no artigo 23 parágrafo 8 inciso 1 e 2 a linha A da lei complementar 333-2006 com redação da lei complementar estadual 475-2012 além do direito à incorporação de parte desta gratificação 50% consoante consignado no parágrafo 7 da mesma norma respeitadas as etapas ali previstas com efeitos a partir da impetração do RIT tendo em vista a impossibilidade de utilização da ação mandamental como substituto de ação de cobrança e após o respectivo trânsito em julgado e é assim que eu vou temos discussão a respeito então concessão parcial da ordem no termo do voto da relatora levadora judito continua com a palavra para o processo número 6 da extra pauta é o mandato de segurança 9689 disto 8 impetrando Fernando Antônio Fernandes Maia advogado Walter de Medeiros Azevedo impetrado governador registrado secretário estadual de administração presidente do instituto dos servidores do Rio Grande do Norte relatando trata-se mandato de segurança impetrado por Fernando Antônio Fernandes Maia em fase de conduta omissiva atribuída às autoridades identificadas consistente na não implantação e seu contra-cheque de direito de verba que consiste em direito livre e certo já reconhecido administrativamente na rua impetrando que é servidor público estadual há mais de 37 anos exercendo a função de motorista tendo atingido o tempo necessário para requerer aposentadoria razão pela qual diante da opção de seguir em atividade requeriu a concessão do abono de permanência e apesar de ter reconhecido administrativamente o seu direito não houve a respectiva implantação até o presente momento ferindo-lhe direito livre e certo segue alegando que conforme decidido no processo administrativo preencheu todas as condições estabelecidas pela lei e que requer já em sede eliminar e ante o caráter alimentar da verba que seja determinada imediata implantação do abono de permanência pede justiça gratuita trouxe documentos eliminar foi indiferida o secretário de administração de recursos humanos manifestou-se no processo o estado também e instado a se manifestar a nona procuradoria de justiça que estava sendo substituída pelo 18º procurador de justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de legitimidade passiva do presidente do imperme e no mérito pela concessão de segurança a fim de que seja implantado o abono de permanência requerido com efeitos retroativos a data da impetração e é o relatório em discussão relatório esse aqui é mais simples excelência aquele outro foi cansativo mas eu tinha de trazer o dispositivo da lei que ninguém sabe de como um voto relatado nunca é cansativo obrigada muita delicadeza tem preliminar de legitimidade passiva a de causa eu estou aqui acolhendo a preliminar de legitimidade passiva do presidente do imperme porque é a bônica permanência mas a pessoa está na ativa e também a preliminar de legitimidade da governadora do estado que eu estou suscitando de ofício e no mérito ao final não é já concordo com o parecer ministerial eu concedo parcialmente a segurança para determinar que seja implantado o abono de permanência e os incimentos do imperme após o trânsito em julgado da apresentação mandamental então as preliminárias inclusive as suscitadas de ofício tem a anuência do elemento procurador que ela se manifestou e no demais a unanimidade também ok pois não o debador Ibanez uma pequena divergência do voto da desembargadora no que se refere a ilegitimidade do imperme é que a desembargadora rejeitou a preliminar a ilegitimidade do presidente do imperme e eu acolho porque a implantação do abono de permanência é feita pelo secretário de administração enquanto servidor em atividade a folha da secretaria de administração o presidente do imperme não pode implantar na folha da secretaria de administração o abono de permanência ele iria emitir uma segunda folha com a concessão o pagamento ou a devolução do abono de permanência do valor correspondente veja que o ato de concessão já foi deferido pelo secretário de administração só falta implantar então não não seria eu revejo minha posição revejo minha posição revejo então no mais sem desagência pronto então todos concordam com essa pronto então esse aqui não vai ser lido o acordo será posterior porque eu toda vida excelência eu achava que devia deixar porque é o presidente do imperme que é atribuído a administração de recursos financeiros e outros ativos do fundo previdenciário e do fundo financeiro para o custeio dos benefícios previstos na citável lei complementar mas como disse vossa excelência o reconhecimento do direito já foi feito pelo próprio secretário de administração então considerando essa particularidade também eu vou em vez do meu entender concentrando o entendimento de vossa excelência Badorão e Bursas com a palavra número 7 da pauta Petrante Flávio Martins dos Santos do secretário do secretário de saúde do público do estado do senhor presidente da matéria pacificada nesta corte no superior de nova justiça de respeito a fornecimento de medicamentos de alto custo eu estou em sintonia com a décima procuradoria concedendo a segurança na esteira dos precedentes sem divergência unânime de barulho de vossa número 8 da pauta Patrícia Tavares de Lima está aí mesmo excelência administrativo constitucional mandado de segurança concurso público pretensão de nova convocação para posse encargo para o qual a impetrante prestou o concurso e foi nomeada publicação da convocação exclusivamente no diário oficial ausência de comprovação da mesma divulgação no site oficial da FUNCAB previsão no edital do certame que não foi cumprida longo lápis temporal entre o ato convocatório e a homologação do concurso expressa exigência no edital para manutenção do endereço atualizado implícita previsão de comunicação pessoal que não foi realizada necessidade precedentes segurança concedida a impetrante ela submeteu ao concurso para o cargo de enfermeira da região metropolitana foi aprovado solicitada e nomeada e em 26 de junho de 2010 houve a publicação da portaria que foi republicada em 13 de julho de 2010 com a homologação do resultado do concurso em validade de dois anos em 21 de junho de 2012 então foi publicada a portaria renovando esse prazo de dois anos na sequência em 24 de abril de 2013 quer dizer praticamente três anos depois veio a nomeação da impetrante e foi publicada apenas no diário oficial então seguindo precedentes da corte tem aqui decisão bem recente do desembargador Glauber Rego 19 de 3 de 2014 a juíza convocada Fátima Soares eu estou em consonância com o parecer ministerial concedendo a segurança sem divergência ordem concedida unanimidade o nono é da minha relatoria eu peço a colaboração do levador judito para assumir a presidência pois não excelência é o mandato de segurança identificado número final 41.01 impetrante Raimundo Nonato dos Santos impetrado secretário de administração do Rio Grande do Norte e presidente do Iperme é questão de policial civil aposentadoria especial na qual essa corte tem posição já firmada sendo divergente apenas o desbarrador Cláudio Santos ele vai aderir né então excelência eu estou concedendo a ordem em sintonia com a 16ª procuradoria promotoria em inscrição a 8ª procuradoria é como o voto excelência eu pergunto se há alguma divergência uma vez que a matéria tem precedência sem divergência proclamado no termo do voto do relator devolva a presidência eu agradeço a vossa excelência e assumo e passo a palavra do Eduardo Vigílio Macedo número 10 da pauta excelência Cleonice Fernandes da Silva o processo identificado por vossa excelência mandado de segurança contrário do secretário de saúde pública que negou prestação de serviço de saúde relativa a uma internação para uma submissão de intervenção cirúrgica foi concedido eliminar o parecer do ministério público pela confirmação da eliminar e inclusive pela concessão da segurança eu aqui estou ratificando a eliminar e em consonância com o parecer do ministério público concedendo a segurança sem divergência ordem concedida a unanimidade de Bardora Maria Zeneide tem a palavra seu presidente o mandato de segurança com o eliminado 13-055-3-6-1 impedido Cristiano Soares de Freita Barbosa impetrante advogados Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa de outros e demais já não consegui nada eu queria fazer rapidamente essa impetrante ela foi aprovada no concurso público em 15º lugar para o cargo de médica veterinária cuja edital previa a existência de apenas uma vaga foram convocados 11 candidatos das quais 10 tomaram posse o prazo do concurso se expirou no dia 27-12-12 não sendo nomeada apesar da necessidade segundo ela de profissionais desta área evidenciada pela instituição tem esses argumentos postos no relatório senhor presidente mas tem vários precedentes desta de vários tribunais inclusive nosso e eu em consonância ministerial estou denegando a ordem tem uma prejudicial de mérito que eu eu afasto exatamente pela pelo pelo a validade do concurso que foi prorrogada até 27 dezembro 2012 e a a outra uma prejudicial também perda de objetos suscitada pelo estado que eu estou remetendo ao mérito e no mérito eu estou dizendo senhor presidente que conforme aqui a emenda concurso PUCOS mandamos protocolado após o termo de validade do concurso prejudicial de mérito suscitado pelo estado decadência inocorrência validade até 27-12-12 e infiltração protocolada em 3 de 4 de 2013 lapso de 120 dias não ultrapassado perda perda de objetos ante o fim da validade do concurso transferência para o mérito como eu disse certame cuja edital prevê existência de uma vaga imediata e 3 para cadastro e reserva nomeação de 11 candidatos aprovados dentro do prazo de validade do certame entrada e exercício de apenas 10 dos 11 apenas 10 candidato aprovado em 15º lugar fora portanto do número de vagas não houve preterição e tem muitas construções jurisprudenciais que embasam o meu pensar é como o voto denegando a ordem em discussão ordem denegada unanimidade passamos então aos aos processos que independem de pauta e eu concedo a palavra inicialmente ao debador vigílio um embargo de declaração em mandato de segurança é excelência é um é um mandato de segurança é o embarque de declaração em mandato de segurança 2013 14908 origem deste tribunal o embargante é o estado do Rio Grande do Norte embargada é Ivanil de Oni de Carvalho e o impetrado é o presidente do Iperno senhor presidente eu aqui estou dizendo na linha dos precedentes de embarque declaratório não há inexistência de obscuridade contradição ou omissão não se encontra presente os requisitos do artigo 535 do código de processo civil estou citando aqui uma carreada de precedentes desta casa e eu estou conhecendo e rejeitando os embargos por essas razões senhor presidente sem divergência proclamação no chê do voto relatório do Ibanez Monteiro tem a palavra embarque de declaração em mandato de segurança 2014 15 1 em que é embargante parpex Brasil limitada impetrado o coordenador de fiscalização tributária do secretário de tributação e o secretário de tributação do estado do Rio Grande do Sul senhor presidente igualmente julgado pelo desembargador Virgílio neste caso também não constatei nenhuma omissão ou contradição ou obscuridade a justificar o manejo dos embargos da declaração eu estou conhecendo porém rejeitando os embargos alguma divergência adota a mesma proclamação em conselho da palavra do voador Vivaldo Pinheiro agravo regimental e mandato de segurança senhor presidente agravante do estado do Rio Grande do Norte procuradora Ana Cláudia Bulhões agravado Petrúcio Peterson de Medeiros e outro advogado Gariam Barbalho emenda processo ao civil agravo regimental alegação de julgamento ultrapetito e inexistência acordam que condenou autoridade coatorada a adimplir os subsídios na patente de segundo tenente conforme lei complementar número 463 de 2012 apenas o tenente Petrúcio Peterson de Medeiros faz juiz a ser enquadrado no nível 2 recurso conhecido e desprovido sem divergência unanimidade dos votos o próximo é da minha relatoria eu peço a colaboração do reservador Judito para assumir a presidência agravo regimental e mandato de segurança de número aqui identificado o agravante José Antônio da Silva José Antônio Silva Xavier agravado estado do Rio Grande do Norte matéria com o índice precedente da corte eu digo agravo regimental unidade de segurança servidor público ativo da administração direta reajusta a remuneração nos modos da lei 43210 pretensos direitos identificamente reconhecidos pelo plenado desta corte em MS coletiva sobre o estamento do URIT individual até o julgamento definitivo da ação coletiva aplicação dos princípios da economia processual e segurança jurídica orientação firmada pelo SCJ no âmbito do RESP 1353801 deciso mantido precedentes conhecimento desprovimento excelência alguma divergência agravo desprovido na unidade de votos ainda tem excelência eu não excelência eu agradeço e reassumo passa a palavra de barradora Zeneide agravo regimental e mandado de segurança com liminar em 5465 dígito 9 o agravante é Marcos Paulo Silva Santos e eu estou aqui estou mantendo a decisão senhor presidente nesse sistema mandado de segurança pretensão de nomeação dos candidatos para o cargo de agente penitenciário aprovação fora do número de vagas ausência de direito de certa nomeação mera expectativa de direito existência de pretensão do seu direito seja por contratações irregulares ou por nomeação de candidatos classificados em colocação inferior juiz de conveniência oportunidade da administração extinção do processo sem julgamento do mérito pela ausência de uma das condições de ação decisão agravada que nem seja reforma seja pela inexistência de interesse de agir seja pela ausência de indicação da governadora do estado como uma das autoridades impetradas só para referir esses agravantes obtiveram aprovação fora do número de vagas um era no 612 lugar que eu nem 966 550 lugar 515 e uma das tais é 129 e esta outra referente a candidata mulher no caso seria para esse concurso a previsão de 400 vagas então só esses números dizem que eles estão fora e eu estou mantendo a decisão sem divergência unanimidade no chão de voto a relatora eu estou em meio de declaração em agrava interna em agrava infligente e peço mais uma vez que a debatadora judita assuma a presidência eu digo identifique excelência embargante do estado do rio grande norte embargada de jose de araújo vale processual civil embargada declaração em agrava interna em agrava infligente responsabilidade tributária de ex-sócio em período posterior a sua gestão na empresa desse cabimento ausência de qualquer das festas do 535 tentativa de rediscussão impossibilidade conhecimento presente da corte conhecimento e rejeição excelência alguma divergência rejeitada dos empregos mais alguma excelência eu não excelência muito obrigado eu reassumo e agradeço e passo a palavra do bardor e mandeis montei não desculpe do bardor judito nunes agrava interna é um agravo regimental em exceção de suspeição a agravanta aqui com as iniciais que é um adolescente tt de os advogado silvilon maia tomás do nascimento e a agravada é a juíza de direito da comarca de campo grama eu vou ler o relatório e depois eu simplifico o voto trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de folhas que nos termos do artigo 373 parágrafo 1 do regimento interno deste tribunal rejeitou liminarmente o incidente de exceção de suspeição por entender irrelevante as razões suscitadas pesa contra a juíza excepta doutora marina melo marquinhos almeida em suma a acusação de que teria formulado entre aspas agora perguntas no mínimo curiosas a testemunha antônio francisco de oliveira em audiência realizada no curso da ação penal aqui declinada que tem como réu o companheiro da excipiente alexandra silveira de cujos atos investigatórios teria sido originada por ação de ato infracional a ela imputada tais perguntas segundo a exordial estariam relacionadas a fatos não registrados nos atos respectivos consistindo em informação completamente nova o que denotaria que a excepta obteve conhecimento de informação ou prova nova não materializada nos processos na condição de testemunha e não enquanto julgadora acarretando a sua suspeição para dirigir e julgar o filho em sua erração que agrava insiste agravando na reiteração dos mesmos fundamentos citados na inicial alegando que a decisão agravada não teria observado corretamente os elementos indicadores da suspeição da magistrada rechaçando o trâmite do incidente sem sequer ouvir as testemunhas arroladas requer assim ao final do agravo que seja reconsiderada a decisão objurgada determinando se o regular processamento e exceção de suspeição ou que seja o recurso submetido ao colegiado oportuno ressaltar que o recurso foi interposto inicialmente via padecimbre tendo o agravante juntado a via original dentro do prazo legal e ao relatório em discussão o relatório excelência eu estou negando provimento o agravante se a figura tempestiva porque as perguntas todas tiveram pertinência com fatos contidos no processo é totalmente distrubida de qualquer fundamento essa exceção e além do mais eu não vejo outra alternativa para o caso a não ser a rejeição eliminada da matéria nos termos do dispositivo do regimento interno que eu já destaquei quando diz poderá o relator rejeitar a exceção liminarmente se manifesta a irrelevância cabendo desta decisão agrava o regimental trago aqui uma decisão que também foi assim uma rejeição liminar embora o fato fosse diferente da desembargadora do juiz convocado Jarbas Bezerra da desembargadora do processo aqui e assim conforme minuciosamente destacado desde a decisão monocrática não existe nos autos ou nas razões sustentadas pela gravante qualquer elemento capaz de justificar o procedimento incidente e assim eu estou mantendo a minha rejeição liminar e se quiserem algumas informações se quiserem que eu transcreva as alegações e os motivos pelos quais foram reputados acho que o voto deve estar disponibilizado alguma divergência na realidade pelo assim o pouco que eu pude perceber na realidade o advogado está dizendo que a juíza foi por demais perficaz ao perguntar a sua é que ele soube extra alto não é ou seja eu nunca tinha visto quer dizer o juiz está sendo privado de suspeição ou pela competência de ter examinado os autos exatamente quer dizer o que se queria é que o juiz não soubesse do que estava sendo se tratando a pereta ok ok então na unanimidade do chefe de voto a relatura as abaduras e nem tem a palavra grau regimental em ação rescisória sim e é o centro de reprodução humana de pernambuco em face da decisão quem deferiu a inicial da ação rescisória intentada aduzindo que esta decisão deve ser reconsiderada uma vez resta demonstrada a ocorrência de violação do dispositivo legal ao aplicar o artigo 14 parágrafo 4 do código de defesa do consumidor ao caso em análise vem como para reconhecer que a decisão que julgou em procedente a ação principal veio acompanhada de erro de fato eis não apreciar na sua totalidade as provas trazidas aos autos do processo requeriu a retratação e eu sou presidente de início estou dizendo que estou mantendo a decisão em que termos estou dizendo que o agravante aqui era um engenheiro da coserno que foi fazer uma uma vasectomia não vou ter até o termo aqui para retornar para retornar a reversão reversão e foi lá no centro de reprodução humana de Pernambuco o acórdão da lágrima do relator o desembargador João Rebouças bem posto bem analisado foi foi entrado então com esse agravo regimental nessa cena recisória porque ali na minha decisão eu indiferia a inicial exatamente por conta da ação proposta nos exatos termos como foi proposta então como o voto está aberto a dias eu vou ler a emenda e por acaso se há algum alguma dúvida eu posso não será necessário a grave regimental interposto contra a decisão indeferitória da inicial proferida de ação recisória não demonstração das hipóteses alencadas no artigo 4855 e 9 do CPC inexistência de argumento caracterizador da violação aliteral dispositivo de lei bem como ocorrência de erro de fato incidência da súmula 343 do STF impossibilidade de admissão do feito recisório como sucedano recursal manutenção precedentes do STJ desta corte que eu trouxe vários aí para embasar o meu pensar é como o voto seu presidente sem divergência unanimidade de barulho e banais tem a palavra senhor presidente pois não sobre esse caso só uma situação eu acho que todos os colegas receberam o memorial do advogado que se encontra aqui e eu queria só fazer uma breve consideração e desde já dizer que eu vou acompanhar a eminente relatora quando o advogado esteve no gabinete do Eduardo Amauri para conversar comigo eu confesso que mais uma vez eu vou usar essa expressão eu fui seduzido por alguns argumentos iniciais fortes no sentido da inexistência formal e até mesmo fática da pessoa jurídica e aquilo evidentemente me chamou atenção e evidentemente com a cautela que qualquer juiz deve ter eu disse que ia analisar com bastante vagar fui ao sistema o SAG inicialmente peguei a decisão da relatora que entendeu de não conhecer a ação recisória e também fui analisar mais e hoje ao verificar o brilhante voto eu vi eu vi que foi realmente eu só fiquei seduzido só ficou na aparência por que faço questão e fui exato porque sua excelência na decisão de hoje não que a primeira não tenha feito também o fez mas na nova decisão de hoje sua excelência faz questão de citar todos os pormenores onde de modo indiscutível indiscutível se acertou ou não é outro problema tanto a sentença que se quer recindir o acordo e a sentença foram mais do que claros em chamar a atenção de que havia uma clínica não se questionou àquele momento se aquela clínica era ou não era uma pessoa jurídica devidamente formalizada e mais àquela época os profissionais médicos ainda estavam tentando entender oito anos tão somente como era a aplicação do Código de Defesa do Consumidor que tinha surgido em 90 e que tinha revolucionado oito anos para trazer uma responsabilidade solidária uma responsabilidade inclusive independente da culpa dos médicos já que se tratava sua excelência de Embajador Rebouça chama atenção no voto a existência do timbre e os depoimentos que são claros em dizer que a pessoa procurou a clínica pelaqueles médicos que estavam lá e quem escolheu inclusive o anestesista que infelizmente ocorreu o fatídico acidente foi inclusive esta clínica que inobstante não ter a personalidade jurídica evidentemente foi enfrentado esse tema o tema foi enfrentado repito com todo o respeito aos argumentos trazidos na grava regimental não há o que se mudar se está certo ou errado é outro problema não há violação literal do dispositivo legal não há de forma inequívoca e nem muito menos erro de fato inclusive a relatora trouxe n jurisprudências que o erro de fato teria que se admitir um fato inexistente ou considerar um fato inexistente que não houve motivo pelo qual eu só faço questão até por consideração ao advogado que não pode evidentemente sustentar oralmente de fazer as considerações e dizer que realmente por segurança jurídica algo que inclusive a sociedade clama com muita evidência nós devemos manter a autoridade da coisa julgada devidamente estabelecida com essa consideração pedindo as vendas aos colegas mais consideração ao advogado que aqui se impõe na realidade excelência eu quero que isso também foi bom a excelência ter feito essas ponderações porque também foi a ideia inicial que eu tive e após a observação mais detalhada do que constava no voto não procedia a situação os argumentos para manejo da recisória eu não quero dizer que nem concordo nem discordo com a decisão adotada mas agora a gente incide de ação recisória nessa situação eu acho que realmente por não então mantém a proclamação o conselho da palavra do Bardo Ibanez senhor presidente é só para pontuar um aspecto porque a discussão no agravo regimental é sobre a admissibilidade ou não da ação recisória sobre a alegação de erro de fato violação literal dispositivo de lei e o argumento de fato que embasa a resignação do agravante é de que a a empresa demandada sequer existia ao tempo do fato então ela não poderia ser condenada por um fato anterior ou a sua própria existência aí eu fui verificar se havia discussão desse assunto e verifiquei que a começar da sentença de primeiro grau o magistrado ainda que sucintamente abordou esse assunto ao afirmar que o centro o centro aqui o centro de reprodução humana onde realizou a anestesia objetivamente pelos danos causados ao postulado o fato de inexistir formalmente a época olha só que ele tratou desse assunto o fato de inexistir formalmente a época o que gerou a discussão acerca do termo instituição clandestina não faz qualquer diferença na sua responsabilização desde que não foi em outro estabelecimento que ocorreu o evento danoso mas unicamente nas dependências do centro então em primeiro grau a matéria foi apreciada em segundo grau o embargador rebouças então relator do apelo registra em seu voto frisa-se que a tese da apelante de que é parte ilegítima para figurar na lei por ter passado a existir como pessoa jurídica apenas em 2002 veja que a questão do erro de fato está expressamente analisada nas decisões proferidas nesse processo não merece prosperar é que se constata dos autodocumentos datados do ano de 98 com timbre da clínica aplica-se ao caso a teoria da aparência onde o fato do apelante alegar a inexistência de pessoa jurídica à época dos fatos não retira sua legitimidade pois urge reconhecer a eficácia das situações aparentes em razão do princípio geral da proteção à boa-fé e à necessidade de se assegurar a estabilidade das relações jurídicas negociais ademais independentemente ou não do apelante da apelante ser uma clínica clandestina a criação de uma situação de fato cercada de circunstâncias que levaram o apelante terceiro de boa-fé a acreditar que o negócio jurídico estava sendo celebrado com um estabelecimento do ramo leva à inclusão daquela no polo passivo da relação jurídica e relevante também se apresenta a tese de que os serviços médicos sejam prestados por médicos autônomos sem nenhum vínculo empregatício com a clínica pois sua responsabilidade advém da atividade lucrativa que exerce e do risco que decorre desta atividade então aqui está perfeitamente registrado que tanto a sentença quanto o acordo que se pretende rescindir abordaram a situação de fato posta como fundamento para a rescisória de modo que eu concordo com a relatora fazendo apenas esse acréscimo para pontuar que a matéria discutida foi apreciada na decisão e aí com acerto a decisão em não admitir a rescisória pois na excelência reafirma a proclamação anterior e você discutiu com a palavra você tem um agravo em mesa não é isso? é um agravo regimental em embargos infringentes 2013 17.774 um agravante sabeme previdência privada e agravado o Gilvão Martins Queiroz o presidente isso aqui tem respeito aquela questão de capitalização de juros então as câmaras têm decidido algumas delas por maioria admitindo o entendimento consolidado pelo pelo Supremo naquela questão constitucional e outros aplicando os julgadores aplicando a orientação do STJ que admite a capitalização de juros então essa é a divergência e o tribunal tem decidido reiteradamente no pleno em rejeitar os embargos infringentes mantendo a decisão da maioria das câmaras é assim que eu estou votando sem divergência o Nando me tem de volta o relator algum processo que depende de pauta em mesa que eu não chamei então passamos a pauta de uma vez que a pauta anterior não pode ser julgada os dois processos ali registrados concedo a palavra ao desembargador Val Sampaio a ação recisória número 1 da pauta senhor presidente as nove recisórias que vossas excelências podem ver na pauta do dia de hoje eu queria primeiro pedir senhor presidente para julgá-las em bloco tá tendo em vista que é uma questão já com os precedentes devidamente fixados por esta corte inclusive sua excelência desbadou a Milca Maia na penúltima sessão julgou dois hoje mesmo foi referência a uma grava regimental de uma delas as três câmaras cíveis estão julgando é tão somente a readequação das questões do RV de servidores em que tem como autores alguma delas o estado outras os referidos servidores motivo pelo qual nós estamos aqui inclusive eu decido que vocês estão todos aqui nós estamos tão somente na mesma esteira de sua excelência desbadou a Milca Maia fazendo a readequação ao julgado do Supremo Tribunal Federal pela procedência parcial é como eu voto senhor presidente nas nove ações recisórias as ações estão devidamente identificadas essa pauta foi publicada se quiser eu leio só a identificação é exatamente não eu não fiz justamente porque questão da economia pediu exatamente então julgamento só para registrar em ata meu impedimento de número 2 nas ações de número 2 número 2 número 3 e número 7 e as decisões minhas nos autos perfeitamente ok número 2 3 e 7 nós temos em mesa também é o número 4 uma ação recisória com pedido de sustentação oral não sei se o advogado permanece é da relatividade de barradão João Rebouças vamos dar prioridade por favor todos concordam então de barradão João vossa excelência tem a palavra número 14 número 14 ação recisória ação recisória autor chá do Rio do Norte e é mandado o Manuel Matias Filho e Maria Reniel Bizerra Silva atenção advogado fazer o relatório relatório transição recisória ação recisória do Rio do Norte contra o Manuel Matias Filho e outra infastou a corda que mantendo os termos da sentença profita pelo juiz da quarta vara da fazenda pública da comarca de Natal condenou a parte real pagamento de 182.334 reais e 18 centavos a título de danos materiais além de honorários advocatistas arbitrado no importe de 10% sobre o valor da execução na peça ordial defendo agravante em síntese a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais que estão exorbitantes em face da fazenda pública notadamente 10% sobre o valor de execução de elevada monta que acarreta violação a relação federal bem como a interpretação consolidada do superior tribunal sujeito que o arbitramento da verba honorária violou o teor do artigo 20 parágrafo 3º e 4º quanto processo civil que exige condenação de acordo com a apreciação equitativa quanto for vencida a fazenda pública e diz mais a impossibilidade de fixação dos honorários advocatistas contra o Estado utilizando comparando os percentuais dispostos no artigo 20 parágrafo 3º colar colar o entendimento jurisprudenciais em prova de sua tese e ao final porém pela rescisão do julgado atacado e a aprovação de uma nova decisão que fixo honorário de advocacia a gente falou fixo razoável e proporcional junto ao documento de folha 22 a 66 contra a cação pela improcedência do pedido da folha 79 a 93 de 101 a 116 a 6ª procuradoria de sua intervenção no feito e é o breve relatório é doutor Vito Macedo Alves o voto está disponibilizado senhor presidente só não sei se há algum destaque é sempre um prazer ouvir doutor Vito Vossa Excelência mas eu aqui no final estou julgando improcedente a ação estou mantendo os interesses da parte de Vossa Excelência estar aqui com a procuração que me apresentou hoje se Vossa Excelência quiser fazer as tentações fique à vontade mas eu estou aqui não sei se então eu acho desnecessário estou tentando aqui abreviar perfeito quer dizer que foi improcedente é isso? improcedente os demais colegas acompanham o relator eu sinto que o precedente do ministro Hermano Benjamin nesse entendimento da ministra Helena Calmon tenho algumas ponderações de ordem jurídica com fundamento do artigo 20 do Código de Processo Civil senhor presidente estou julgando em procedente a ação pronto então julgado a unanimidade a presidência agradece inclusive obrigado de Vossa Excelência voltamos ao número 10 desembargadora Judite Nunes é a relatora número 10 da os embargos contingentes perfeito Excelência esses embargos infringentes excelência o embargante é banco BMG advogado Gustavo Henrique Medeiros Geral hoje o embargado José Luiz Câmara advogado Edberto Rodrigo Afonso Smith Júnior temos vários precedentes aqui o problema da capitalização de juros a possibilidade de revisão de clausas processuais redação da prática do anatocismo e conhecimento e improvimento do recurso eu não sei os dois juízes convocados aqui quem tem um entendimento contrário é o desembargador Claudio Santos mas se Vossas Excelências precisarem que eu leia o voto não Excelência acredito que não porque até a gente conversando com o presidente na terceira câmara no primeiro grau só para ressaltar nós temos no nosso sentir que seguimos a orientação do STJ tendo em vista que lá devemos obediência ao que está interpretado como o último a tese jurídica do STJ aqui não aqui como desembargadores nós estamos vinculados a declaração de inconstitucionalidade e acompanhamos Vossa Excelência no mesmo sentido a gente embora eu esteja aqui na bancada do desembargador Claudio embora eu esteja aqui na bancada do desembargador Claudio na primeira sessão da câmara não foi desembargador Rebouça eu deixei bem claro que eu ressalvava esse entendimento do primeiro grau mas me curvava ao entendimento da inconstitucionalidade já afirmado excelência senhor presidente pois não por economismo vossa excelência permitiu o 18 19 e o 21 é a mesma matéria sim julgar em bloco aí depois não em bagos e que trata da mesma matéria em bagos infringentes 18 19 e 21 mesma matéria mesma matéria 18 19 e 21 inclusive eu quero apontar no número 21 excelência eu não vi os autos meu impedimento 21 impedimentos do desembargador porque eu fui o juiz pela atua pronto então o mesmo entendimento a mesma matéria mesmo entendimento a divergência única do desembargador Claudio a Suprema chama de julgamento simultâneo simultâneo as partes estão identificadas foi publicado agora deu uns agravos julgado você ainda tem deixa eu chegar deixa eu voltar ainda o meu impedimento do 21 tem outra ação recisória agora de vossa excelência é o número 11 aí eu vou fazer minhas as palavras aqui do desembargador Claudio ação recisória né as três ação recisória todas são o NG então na estrega dos presidentes eu estou julgando somente para adequação adequação veio unanimidade de votos agora o 16 de barro do Amilca Maia e a matéria é simples excelência a própria leitura da emenda traz a solução da querela de barro do Amilca só com licença eu tenho a minha suspensão é de Delermando e de barro do Amilca nesse caso aqui então passa a presidência do barro do João Reboso esse caso aqui assumo com muita honra aliás tem coro do barro do Amilca do barro do Vigilio também tem coro pronto embarque o devedor excesso na execução GTNS dedução do valor adimplido no mês de setembro de 2012 2012 referente a parcela do mês de julho do mesmo ano correção do cálculo efetuado no quesito relativo ao juros de mora no percentual do meio por cento ao mês que deve decrescer a partir da data da notificação da autoridade impetrada procedência dos embargos ou seja apenas para extrair o valor referente ao de 2012 no mês de 2012 que cada equação aos juros moratórios há algum destaque alguma divergência a humanidade senhor presidente eu vou a excelência presidência eu agradeço e reassumo e passo a palavra do barro do Vigilio Macedo o número 17 da pauta da excelência ação possível e originária presidente autor é o município de Aldo Rodrigues o processo foi identificado de vossa excelência quanto a sua numeração o advogado doutor servo Nogueira Neto o réu é o estado do Rio Grande do Norte essa matéria já é conhecida aqui da casa é relativamente aquele convênio firmado para fornecimento de transporte público escolar aos alunos de educação básica a matéria já é conhecida aqui em consonância com o parecido da doutora Miriam Celle confirma a tutela antecipada concedida e condena o estado a se abster de exigir a prestação de contas referente ao convênio anterior relativo ao exercício 2012 e por conseguinte liberar as parcelas vencidas a realizar a transferência voluntária para manutenção do programa estadual de transporte escolar rural do Rio Grande do Norte Péterne bem como condenar no pagamento de ônibus sucumenciais no valor de 500 reais como eu voto pois não sem divergência aprovado o julgamento unânime por fim da relatoria de Badu Glauco Berrego número 20 ação civil originária no final 7487 com a palavra excelência bem mesmo presidente autor é o município de Jaçanã é o estado do Rio Grande do Norte o voto está disponibilizado o indato se tem algum destaque se não faço somente a leitura da emenda constitucional e administrativa ação declaratória lei de responsabilidade fiscal contas públicas pretensão de contabilização das despesas com o pessoal dos profissionais vinculados ao programa de agentes comunitários de saúde e programa de saúde da família na rubrica orçamentária de outros serviços de terceiros impossibilidade do tribunal de justiça atuar como órgão de consulta acerca da aplicação dos recursos públicos matéria privativa do tribunal de contas do estado artigo 71 da constituição federal preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada de ofício pelo relator e aí é que eu peço o parecer oral do representante do ministério público você vai ter a palavra esclarecendo essa ação originária esses médicos e agentes comunitários o município de Jacenã fez por meio da FEMURN uma consulta ao tribunal de contas e aí antes de ter esse resultado ele veio aqui ao tribunal de justiça com essa ação cível pedindo que fosse declarado o pleito aqui na ação é a concessão de eliminar da eliminar em antecipação dos efeitos da tutela para declarar a legalidade da contabilização das despesas com os profissionais vinculados ao programa de agentes comunitários de saúde e programas de saúde da família PSF como outros serviços de terceiros pessoa física desde que efetivamente remunerados com recursos da União essa consulta depois daqui da impetriação ela foi julgada lá no final de contas e foi o resultado negativo a pretensão da FEMURN que fosse tida como despesas que não caracteriziam despesas com o pessoal aí ponto essa matéria ela é pois é mas aí o artigo 71 da Constituição mas tudo bem vamos lá a vossa excelência está concedido pois não então pediu vista senhora excelência senhora excelência senhora excelência satisfeita pois não desbrador vigílio com a palavra pois não defiro e submeto a corte aprovada a unanimidade bom não tem mais processo em mesa eu quero agradecer a Deus pelo dia de hoje a sua proteção e declaro encerrado os trabalhos não tem mais